Cortei a abobrinha ao meio, coloquei pra cozinhar com água e sal e deixa ela al dente. Depois, tira ela quente mesmo, irrapa a parte da semente, tira tudinho e vai escavando ela, abrindo um buraco nela mesmo. E a parte que você tirar, você vai misturar ela ao recheio que você vai pôr dentro. Eu coloquei presunto e queijo. Você tira assim, raspa ela e aí o presunto e o queijo você coloca um creme de leite. Eu coloquei o orégano também, que eu gosto do saborzinho de pizza. Aí você mistura bem e vai recheando a abobrinha, vai colocando tudinho dentro dela. Do mesmo jeitinho que eu fiz. Você pode colocar outros recheios, tá? Ficou tão gostoso que na próxima eu vou fazer com um tipo estrogonofe de carne. Pica a carne, né? Coloca creme de leite e vou rechear ela dessa forma. Vou fazer com carne. Aí depois você põe ela numa vasilha que vai ao forno. Coloca mais queijinho por cima pra ficar bonita. E tá prontinho. Viu como é fácil, simples, gente? Quinze minutinhos você faz um almoço desse. Maravilhoso. Fica lindo. Quer dizer, a abobrinha não é tão bonitinha assim, né? Que ela tem um formato estranho, realmente. Mas fica delícia. Mais queijinho. Obrigado.